Mais um arraial, e desta vez com muitos imigrantes, no Pico da Urfe, à espera de os touros. Dos touros do ganadero Humberto Felipe. É Vaz Lourenço, ganaderia canabiana, vem de origem açoriana, traz raízes da ilha terceira. É Vaz Lourenço, com bravos touros, portos pastores, tem o olho de serem dos ossores, da ribeirinha e da fruteira. Aqui se fazem novas amizades, aqui se matam saudades, vão se ligando de ano a ano. E aqui se junta o português canadiano, a festa está quase a começar, joguetes estão a ir para o ar. Vamos embora, vamos embora, já está a corda estendida lá fora. É Vaz Lourenço, ganaderia canabiana, vem de origem açoriana, traz raízes da ilha terceira. É Vaz Lourenço, com bravos touros, portos pastores, tem o olho de serem dos ossores, da ribeirinha e da fruteira. Lá vem o touro, todos a fugir, lá vem o capim a ter quase a cair, davam um passo, gritavam olé, batendo palmas todos de pé. Que bela tarde, que bela hora, que bela festa, que bela festa, que bela alegria. E o ganadero sorrido e contente, por ter o apoio de toda a gente. É Vaz Lourenço, ganaderia canabiana, vem de origem açoriana, traz raízes da ilha terceira. É Vaz Lourenço, com bravos toiros, fortes pastores Tem o olho descer em luz ossores, da ribeirinha e da reteira É Vaz Lourenço, canadaria canabiana Vem de origem açoriana, traz a raiz da ilha terceira É Vaz Lourenço, com bravos toiros, fortes pastores Tem o olho descer em luz ossores, da ribeirinha e da reteira Vamos, vamos, vamos aos toiros Este já é tardes inteiras Chegamos de alegria para a ganadaria A terra cheia em quatro ribeiras A ganadaria Sousa A responsabilidade é vontade Sim, se trabalha, mas o que se espalha É porque todos longe eu sou amizade É porque todos longe eu sou amizade